Eu não fico parado, eu não fico parado, eu não fico parado O outro jogo sobra, é meio dia, e me dá herança milionária de uma tia Toma agora que isso dá a advocacia É, é na primeira na sala É, eu não fico parado, eu não fico parado, eu não fico parado É, é que na caramba é muito louca, faz a banda Chequeira, carteira recheada de faranga Prancha encordada, sombra da meninada, todo dia atrás tem um rosto de neve de louco É, 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 é a primeira na sala É, eu não fico parado, eu não fico parado, eu não fico parado E a noite foi passando de corada que eu suco parada no meio-dia E me dá herança melhorada de uma tia Toma agora que isso dá a advocacia Eu não fico parado, eu nãoens vertigounIR Eu não fico parado, eu não fico parado, eu não fico parado Eu não fico parado, eu não fico parado, eu não fico parado Se inscreva no canal e ative o sininho.